Chegou ao Brasil o primeiro lote da vacina contra dengue, que são 750 mil doses que vão ser distribuídas pelo SUS. A vacinação em todo o país tem início no mês de fevereiro. No total, o Brasil vai receber 6 milhões e 400 mil doses do imunizante contra dengue até novembro. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou da distribuição para estados e distrito federal. Vamos ver. É importante que as vacinas sejam utilizadas de uma forma muito criteriosa, orientada pelos princípios científicos, pelas necessidades de saúde pública. Por essa razão, o Ministério da Saúde, ao lado dos conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde, acordaram uma proposta para esta vacinação. Teremos como critérios aquelas regiões de saúde com maior incidência de dengue nos últimos 10 anos e com um olhar especial para o último ano e também os últimos seis meses. A faixa etária de 10 a 14 anos, que se encontra dentro do que recomendou a Organização Mundial de Saúde e é também aquela onde ocorre o maior número de hospitalizações. A vacinação começará no início de fevereiro e nos próximos dias divulgaremos como será feita e os demais detalhes desse processo. Só uma correção na minha fala aqui. A vacina foi batizada de Quedenga.